Alô, meus queridos! Nessa época tão difícil, nós precisamos ver de onde vêm as fontes das informações que a gente está recebendo. É muito comum ver comentaristas de redes sociais que simplesmente tiram o traseiro do sofá e vão comentar na frente de um celular falando besteiras. Então eu gostaria de sugerir que a gente prestasse mais atenção nas fontes. E também quero sugerir aqui um livro extremamente importante para conhecer, para saber um pouco mais sobre a história de Israel. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês perceberem a importância do que eu estou falando. No ano 70 d.C., já previsto por Cristo, houve a grande destruição de Jerusalém, onde até o templo foi queimado, tudo foi colocado abaixo. Mas olha o que aconteceu antes, um pouquinho antes da destruição do templo. Ouça lá. O arsenal romano reconstruído representava o início da destruição de Jerusalém. As catapultas de Tito arremessavam rochas de diversos tamanhos sobre os muros e as casas, levando a população debilitada ao pânico completo. Queridos, arremessar mísseis, arremessar pedras gigantescas sobre Jerusalém, não importando onde é que caiam, já é coisa antiga. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso para que a gente não fique defendendo um ou outro lado de forma equivocada. Então eu gostaria de sugerir a leitura desse livro aqui, Massada. Esse livro é um romance histórico, muito gostoso de ler, o romance é muito interessante, mas os fatos históricos são reais, são bem relatados nesse livro. Esse é o mínimo que a gente pode fazer para poder opinar sobre Israel. É claro que o livro não trata tudo, não fala sobre o conflito com a Palestina, mas ele é importante para a gente reconhecer que nós precisamos de informações sólidas, informações verdadeiras, antes de dar opinião por aí, como a gente está vendo nas redes sociais. Valeu, gente, um grande abraço e não esqueça, você pode adquirir o livro Massada, da editora Buzz, em qualquer grande livraria. Grande abraço! E aí E aí